Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta com a Fazenda Pontifunda aqui no Farm 22, hoje trazendo pra vocês o episódio 46, e a gente finalizou o maior plantio da fazenda, pesada. Colocamos quatro tratorzão bruto aí com o mod Fólume, e Foch, eu vou falar pra você, Pia, eu não sabia que o mod Fólume dava pra usar no plantio do jeito que a gente fez, achei que era só pra seguir os tratores, né? É, então espera aí que você vai vendo a colheita, o que eu vou fazer, então. Meu nome, vamos mostrar os tratores pra pesada que perdeu o episódio, foi isso aqui, ó. Botamos o T8, 380, qual que é o outro aqui, Foch? Esse outro aqui, ó. Outro é um case-zão máquina, 400. Aqui era black, né, e deu... Oh, nós esquecemos de tirar a placa do escapamento, Pia. Não, não, tira, até lá no coisa também, ó. O que mais usamos aí? Aê, case-zão Steger. Pequeno também? É. E o outro tá lá embaixo, sulito, deixa eu trazer ele pra cá. Vai trazer ele em fila indiana. Aham, vamos ver aqui, ó. Cara, o que acontece, ó. Eu tava falando com o Fabinho aí, eu acho que a gente vai vender mesmo, tá? A gente vai se desfazer do T9 e do case Steger. Por quê? É um trator bom, forte, eles são mais fortes do que esses dois que a gente tem. Porém, a gente, como a gente vai usar aí, né, o trator aí, a gente vai tá usando ele no Follow Me, né? Ah. É, eles tão perdendo bastante velocidade, galera, por causa disso aqui, ó. Né? A articulação. Ele vai corrigir na hora do plantio e ele acaba perdendo a potência e vai muito mais devagar comparado com os outros. Não, na verdade não é perdendo potência. Ele vai dando uma seguradinha, ó. Porque se ele for, ele demora pra virar, entendeu, ó. Pra ele alinhar, né? É. Aí ele vai dando uma seguradinha pra ele alinhandinho, entendeu? Ele vai dando uma seguradinha. Isso aí faz a gente perder tempo, né? E também a plantadeira, a gente vai vender a plantadeira também, vai trocar de plantadeira, porque, né, as Estrela 32 aqui da Estara é uma plantadeira boa, planta de tudo igual a outra ali, né? Porém, ela é menor. Eu me entendi, planta de tudo, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Parece tono. Olha o que acontece, Zé. Ela é 4 metros e pouco menor. Então, é... Aí eu tô tentando botar aqui de rea, mas tá de... Pera aí. É que é articulado, né, ele é mais difícil pra fazer essa manobração aí. Aí, acho que vai dar agora, ó. Eu queria botar, tipo, um do lado da outra, pra você ver a distância... É, a diferença do tamanho, entendeu? Então, que não, são tudo coisas que a gente... Ó lá. Aham. Nossa, muda. É, isso que não tá bem certo ainda. Essa aqui ainda tá um pouquinho pra cá. Tem mais linha essa aqui. Tem umas... Umas 4 ou 5 a mais. Então, ó. Essa aqui... Bom, ainda falta mais aqui. Deixa eu tentar pegar. Só que essa daqui dá umas 4 ou 5 mais. Certeza. Beleza. Essa aqui, então... Essa plantadeira aqui que nós tava plantando, olha a quantia que ela é maior. Entendeu? Então, querendo ou não, se nós pegar mais dois pedacinhos desse aqui, cara, já é... Já ajuda bastante. Tem que falar que nós podem colocar o tanto de trator que nós querer pro plantio. O problema, igual o Foch falou, quanto mais veículo, mais pesado vai ficar o servidor, né, cara? Tem esse probleminha no farm, né? Então, eu já acho que já vai ficar mais pesado o servidor só de nós colocar mais duas plantadeiras das aqui e mais dois trator desses. Que são tudo mod, então, né? Vai pesar bastante, eu creio eu, né? Vamos ver como é que vai se comportar aí, né? Talvez eu tenha que habilitar o AMD, aquele modo de upscaling, o FSR 2.0, né? Que é o FidelityFX. É a mesma coisa aí que o DLSS. Eu não tô usando porque eu fui pra ativar e dá bastante desempenho pra mim. Porém, fica bem feia a qualidade de imagem, cara. Dá uma queda bem brusca aí. Onde tá bem... Até curiosidade. Pra pesada, Foch. A qualidade que a gente joga é diferente da qualidade que vai pro YouTube, né? Pro YouTube ela tá um pouco menor do que a qualidade que a gente joga, né, Zé? É, e eu particularmente eu tô rodando 2.5K no muito alto. Eu uso sim pra poder sobrar um pouco de placa pra eu poder gravar. Meu PC, eu acho que tem condição de rodar em 4K, só não sei se roda em Ultra, né? Eu não sei. É, e no meu caso eu só tô rodando em 4K devido ao DLSS. Porque senão não fica horrível pra tu gravar o negócio em 4K sem o DLSS ativo. Muito pesado, né? Não tem, cara? Muito pesado. Então, é como se eu tivesse com Full HD aqui, só que em 4K, né? Basicamente. Tipo assim, o DLSS funciona. Eu também posso fazer. Se eu quiser ativar o FidelityFX, né? Se eu quiser botar no modo qualidade, equilibrado e botar em 4K, eu consigo jogar também. Mas não tem, Pia. Depois que tu começa a jogar em Quad HD ou 4K, não tem mais volta. Esquece. Já era 1080p. Tu vai olhar como se fosse o 360 da vida. É, 1080p é um lixo perto, né? É um caminho sem volta, Piazada. 4K é muito mais bonito. Eu já tô acostumado a jogar em 2.5K e eu já não sinto mais a diferença. Mas quando eu jogava lá no Farm 19, que eu jogava em 4K no Ultra e gravava em 2.5K, que eu baixei pra 2.5K aqui no Farm Simulator 22, eu percebi muita diferença. Mas é isso aí, né? Tem que erguer a plantadeira do homem lá, ó. Tá arrastando no chão. Ah, deixa assim, Zé. Vamos deixar assim por enquanto. Deixa eu erguer. Aham. Vamos deixar assim por enquanto, que nós hoje nós vamos mexer com o helicóptero. Uia! DJ Guga! Vai dar ou vai descer? Vai dar. Tá, 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 tá. O hashtag de hoje vai ser... Cara, a primeira coisa que tu vê no helicóptero, o que é que te lembra? Avião de rosca. Paiasso, não. Falando sério, tipo, céu. O hashtag céu vai ser a... Céu? Mas não é... Já pensou alguém comentar céu com S, Pia? Aí eu vou chorar. Aí vai me escurecer 5 lágrimas nas vistas. Mas o hashtag céu hoje, Piazada. Onde que tá esse mod aí, Zé? Vários? Carinho de mão? Tá em... Tá em... Caros. Não, não. É, povo verejadores. Capaz, tá em proteção de cultivar, não, né? Perk tá mesmo, proteção de cultivar. Paiasso, Perk é bonito esse helicóptero, homem. Põe no primeiro azul lá em cima da primeira fileira. Poenix, blue gloss. Ai, que linda. Nossa, bonito o Fênix. Fênix pra mim me lembra nome de... Daquela águia. Não é águia, é paiaço. Da Fênix, aquele pássaro. O que ele passa, Fênix. Eu me lembro de uma coisa, Fênix. Entra aí pra ver se não tem carona. Ah, tu tá... Não tem um banquinho do lado? Não duvido que tenha carona nessa bagagem. Claro que tenha. Se tiver, tamo feito. Não tem. Não tem? Não, não tem carona. Peraí, N... Não. Não tem carona. Deixa eu ver aqui. É, B, contratar trabalhador, de justo... Tu já ligou ele? Cara, esse tá parado pra mim. Não, vou ligar agora. Agora ligou. Funciona no multiplayer, não acredito. Caralho, mano. Vamos pegar outro, Patinho, então? Vamos. Vamos. Que cor que tu quer pegar? Deixa eu olhar aqui. Eu tô com ele... Pega na cor que tu quiser. Tu tem... Só arrenda ele, não compra dele. Eita, pega! Ah, Zé, eu vou pegar... Vou pegar, eu acho que da mesma cor. Bonita essa cor aí. Não, vou pegar o vermelho. Só pra diferenciar. Caralho! Beleza, o gremista tá pegando o boboio vermelho. Aí, olha, eita! Opa, você traiu em cima de mim? Como é que voa com isso? É o botão do mouse. Eita, pega. Travou meu jogo. Eita, caí. Caralho, que filé é esse mod, ó. O que foi, Popó? É o mouse, botão do mouse. Do esquerdo e do direito. Aperta o botão esquerdo, ele sobe pra cima. E o... Pra mim não tá subindo, ele fica só no chão. Oxe. Acho que não pega o multiplayer. Pra mim sobe. Já vou ver o teu aí, peraí. Peraí. Ah, acho que é só no multiplayer. Dá licença, deixa eu ver. É o botão esquerdo que vai subir? Peraí. É, o teu não tá querendo subir pra mim também, não. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Deixa eu ver no teu. É... Não, mas aqui também não quer subir. Aí, aí. Agora tá subindo aqui, ó. Subiu. Acho que era bug. Acho que era bug. Tenta subir aí com o teu. Tenta subir lá com o teu, lá. É só um clico ou deixa apertado? Tem que segurar apertado. Tenta subir lá com o teu, lá, homem. O esquerdo ou o direito? O esquerdo você vai subir, o direito você vai abaixar. Vai andando pra frente, vai mexendo aí e vai segurar apertado. Alguma hora vai voar. Não quer subir o meu. É? Acho que no multiplayer não deve funcionar, homem. Só pro host do cérebro, eu acho. Ué, tem que funcionar. O meu também não tava querendo subir. Daí eu fui apertando. Daí, ó, agora não quer subir pra mim também, ó. Aí eu fui, tipo, andando com o mal, apertando assim, ó. W, A, S, D, vai pros lados, né? Normal. Aí, ó. Consegui voar. Tentar desligar. Aperta shift pra ver. Shift? É. Shift esquerdo ou direita? Esquerdo, pra ver. Na frente ele tá indo, mas eu voar ele não quer. Mas o meu também é assim, parece que meio que coisinha embaixo da terra. Aí, ó. Deixa eu ver aqui que eu vou... Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui pra voar. E se der certo, mas é pra funcionar, cara. Eu acho que é o multiplayer, Zé. Eu acho que não, senão eu não poderia estar nem rodeando pra você. Senão eu não consigo nem estar andando. Deixa eu tentar entrar aí. Eu ainda acho que é o multiplayer. Que uma vez eu lembro que tinha um outro helicóptero parecido que não funcionava. Pra mim também não tá voando agora, ó. Deixa eu ver. Ah, tenta apertar duas vezes espaço pra ver. Entra aí. Tenta apertar duas vezes espaço. Tem que aparecer umas letrinhas assim. Aparecer letrinha? É. Tem que aparecer como se fosse um monte de algoritmozinhos assim do lado ali com... Tempo e coisa nada. Um tempo? É. Dentro? Na câmera de dentro ou de fora? Não, na externa. Eu apertei o espaço duas vezes e daí ele apareceu e começou a voar. Deixa eu apertar F1 só pra... Oxe, pra mim não tá aparecendo nem o menu do F1. Peraí, agora apareceu o menu. É necessário encher o recipiente. B, ligar pro vulgarizador. H, contratar... Não sei o que. Shift, esquerda, escala... Esquece isso aí, esquece aí. Você tem que pegar só e apertar o... Tem que aparecer umas escritas escrito W, S, essas letras? Não, não. Deixa eu entrar aí, devorte aí. Ué, pra mim não tá voando não. Agora pra mim não tá voando até eu também, ó. Aí, agora foi. É, raid above, growth, vertical, speed, coisa... Pra mim não apareceu essas funções aí. Ele vai ter que aparecer. Você vai ter que ir... Espoleteando ele e apertando, ó. Já não vai voar mais, ó. Tem que ir espoleteando. Segura o botão apertado. E daí tu vai andando tipo pra um lado, pro outro, assim, ó. Pra cima, ó. Agora eu vou, entendeu? Você tem que ir tentando. Ele meio que fica bugado. É assim mesmo. Vou tentar. Vai apertando aí, vai... Não, não deixa apertado o W. Vai apertando o W, W, A, S, D ali. Deixa o botão no mouse apertado. Tá. Conseguiu? Não, mas ele tinha dado uma tenteada aí. Não, é eu que tinha erguido, palhaço. Não. É, não sei se vai dar boa pra ti, então. Eu acho que multiplayer não deve tá... Cozeteando. Que tipo, eu consigo pros lados tudo certinho. Ele só não quer levantar a voa, homem. É, pra levantar a voa com o botão no mouse. Eu só tô achando que esse é o único defeitinho dele. Eu tô enchendo aqui pro visualizador. Eu consigo mexer no manche, tudo certinho. Eu também não quero voar no começo. Eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que ir apertando o botão no mouse... O botão no mouse não. O botão do teclado, W, A, S, D e tal. E segurar o botão no mouse apertado. Daí ele voa. WSD. Aham. Pra mim abriu esse menuzinho que tu falou aí. Só que ele não... É Rage a Boa, não sei o que? Como? Rage a Boa, ele tem um monte de número assim, rodando? Ah, não, não, não. O meu tá diferente. Como é que tá o teu? O meu só parece WSD escrito na tela, essas coisas. Não, isso não tem nada a ver. Ó, o outro já tá pulverizando lá. Caralho. É o botão esquerdo pra fazer voar, né? Aham. Deixar apertado, né? Aham. Ah, que dó, homem. É que ele só vai levantar. Depois você só aperta o S. Caralho, tô pulverizando a cento e poucos por hora, homem. Ah, pai. Ah, mas eu vou embalar esse negócio. Uma hora vai sair voando. Caralho, que filé. E olha quantinho que ele pulveriza. Uma hora esse aqui vai ter que voar. Tá pesado. Vai tentando, hein. Eu acho que é o multiplayer mesmo, Pia. É difícil de controlar ele, homem. Que dó, né? Se no multiplayer não voa, né, Pia? Tipo, pra quem entrar no server. Aham. Eita, pega. Pensou que talvez pode ser só pro host? Eita, pega, velho. Bati nos fardos. Ah, que dó. Eu queria voar também, homem. É, quinhaca, né, homem. Será que não vai, homem? Pelo jeito não vai. O botão, o botão esquerdo do mouse, né, tu falou. É. W vai pra frente. Eu acho que tu consegue, é você que tá fazendo nova isso. Não, mas não vai. Eu tô apertado aqui, o botão apesado aqui, ó. Eu tô apertando, tô apertando. Os dois, ó, pra testar, ó. Ó. Não vai. Pois é, peraí, já vem. Galera, estamos de volta, um pequeno corte no vídeo aí, e, galera, pelo jeito, não funciona pra quem tá no servidor, só pro dono do server, pelo jeito, foda-se. Não voa de jeito nenhum, cara. Pois é, cara, tá complicado, né? Eu vou te acompanhar aqui, ó, no modo voa, ó. Daí, vamos mostrar a pessoa com aqui, ó. Aham. Olha lá. É bem difícil, é bem difícil de comandar ele, cara. Uma hora ele sobe demais, outra hora ele sobe de menos, daí a hora... Tá igual um drone atrás de ti. Tá indo muito rápido. Ó, o drone. Crazy drone humano. Vamos, ó. Paiasso, crazy drone humano. Ó, esse aqui tá no mod hub do jogo, não, né? Não, esse aqui eu baixei no mod aí, não, não, no YouTube aí. Ó, o palhaço no meio das árvores. Já corta tudo, ó. Querendo se matar. E marca certinho, né, poveriza, homem? Olha, ó. Aham. Ó, ficou uma falha ali embaixo. Ó, você vê? É 140 e poucos por hora. Eu não consigo te acompanhar direito, homem. Então, onde gira que ele vai? Acho que é mais rápido do que com trator esse daí. Uma carcuda? Só que quando ele não sabe pilotar, a primeira vez que eu tô pilotando, então tá meio difícil de controlar. Difícil pegar no mancho de primeiro, né, cara? Aham. Dirigiu o helicóptero igual diz o outro. Baixa! Ó, ele tá subindo sozinho, homem. Baixa, devorta. Ah, pelo menos o teu tá subindo, agradece. Agora é baixando demais. Ai, ai, ai. Pô. Agora bateu. Eita, bixiga. Agora foi metade da plantação. Agora fica aquelas marcas igual dos alienígenas no chão, tá ligado? Ai, acho que você corta grama com o helicóptero. Ah, é. Ó, bota a massa esse helicóptero, né? Achei, achei da hora também, o sistema de publicidade. Tu consegue deixar ele planeando sem, sem, tipo, mexer ele? Não, ele cai. Ah, ele cai? Ai, que dói. Tem que ficar controlando no mouse, é por isso que é ruim. Aí, tipo, ó, no mouse eu vou levantar, no botão esquerdo ele levanta e abaixa. Aí, no W, A, S, D, o W ele vai pra frente, o S ele vai pra trás. E, daí, o A e o D, ele vai pra um lado e pro outro, entendeu? Traduzindo, gambiário no jogo. É. Daí, assim, ó. Se eu seguro o botão, o botão do mouse, só apertado, ele vai subir até lá nas alturas. Entendeu? Aí, se eu segurar só o W apertado, ele vai voar muito rápido. De uma hora ele vai subir demais, de outra hora vai descer demais e vai ficar bem doido. Rapaz. Eu não consigo controlar, aham. Ó. Que massa, esse mod, Zé. Eu vou morrendo, se não fosse com o trator, não ia ser, Jérôme. Aham, rende pra caramba, cara. Eu gostei, só tenho que aprender a pilotar ele. Controlar. Depende também, eu acho, da sensibilidade do mouse ou algo do tipo. Isso deve influenciar, Pia. Eu acho que sim. Pode ver aqui, não depende, não importa a altura que eu tô, ele pulveriza igual, ó. Ah, isso que é bom, né? Aham. Ah, tô pegando umas manhãs já dele aqui, ó. Mas de noite não funciona, só de manhã? Paiasso. Tô usando. Olha. Rapaz, só tô triste que não, pena que não funcionou, né? Imagina que massa nós dois trabalhando juntos e agora, homens. Os dois apanhando. Eu vou te falar, eu já imaginei que isso ia acontecer, porque assim, não é o mesmo mod que a gente usou aquela vez, tá? É outro. Só que eu já, já utilizamos aquela vez com o Stanley Correnant, a gente usou o helicóptero. E, quem eu lembre, só o dono do servidor conseguiu fazer ele voar. Aí essa ficava parada, só pra frente e pra trás. Deve ser um bug que não suporta multiplayer, cara. Uma dó, uma pena, homens. Que mod é muito legal. Uma pena, mano. Desse caso aqui... Eita, pego. Eita, ó a árvore. Eita. Os videos tinham explodido, já. GTA, tá ligado? Então. Caramba, o Farming tá parecendo o GTA da vida, homens. Tá aí, cara. Ah, lá na frente que tem mais dois pedacinhos aqui pra pôr. Só falta o roleplay agora, hein? Paiaça. Você parou pra pensar, né, Zé, que o meu canal foi pioneiro de roleplay aquela vez? Eu não sabia. Aquela vez, as histórias no Farming lá, isso lá era roleplay, eu nem sabia o que era roleplay. Eis que roleplay era só vídeo de GTA V. Isso não? Farming roleplay, Zé, de fé, pensa bem. De boa. Então. Ai, que nojo, cara. Eu não consegui não controlar só pra ir ali, ó. Ai, tá subindo sozinho agora, nem pra mim nada. Eis que você é pioneiro do roleplay no Brasil e nem sabe. Beleza. Ó, o cara pulverizando o telhado, apesar de matar os cupim. Tudo aí de cima. Vai pra frente. Tá difícil. Não. Só tá umas falinhas. Tá difícil de tirar as falhas. Ah, pelo menos o teu dá pra tirar as falhas. O meu aqui, ó. Não quer nem levantar voa. Acho que agora vai, ó. Olha quem é, calma, meu. Tentar entrar dentro do meu helicóptero, não. Mas não vai voar. É bug de... De multiplayer, assim, ó. Nossa, mano. Tem nem que... Ainda bem, você não ia passar raiva. Eu tô mais meia hora já tentando passar ali numa falhezinha. E ele arrodeia, arrodeia, arrodeia. E não vai em cima daquela falha. Ó, de novo, cara. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. O banco meu vai pra frente e pra trás, ó. Posso sentir emoção, só que no chão. Aí, ó. Agora eu quero ver se não vai, Isa. Aí, ó. Acabou. Ficou bravo, homem. Será que nós vamos levantar tão muito alto? Caralho, que linda visão aqui de cima, Zé. Da fazenda lá com o trator da lavoura. Joga na cara. Caralho. Zé, olha que linda a imagem lá dos trator. Massa, né? Caralho, eu tô subindo lá em cima. No altão. Vai dar de ver quase o mapa inteiro. Ah, lá em cima. Tá, agora eu venho. Tá vendo? Tô. Ó. Eu tô subindo junto. Já não consigo ver mais os trator. Barracão eu não vejo mais, só o silo. Aqui tá aparecendo tudo ainda por enquanto. Agora o trator subiu. Cadê tu? Eu te perdi? Tô aqui no alto. Eita, bugou, sumiu o helicóptero. Caraca, que filé. O arco-íris, homem. Ele vai pra cima do horizonte ainda. Capaz. É, né? Ele não vai ter jeito então, né? Essa aí foi a nossa pulverização de helicóptero hoje na fazenda pontifunda, né, Pia? Acho que seria isso pro episódio de hoje, né? Eu queria mostrar o mod e pra mim não funcionou, mas o pati deu bom. Né? Eu vou tentar voltar mais ou menos aí em cima, aí, ó. E vou pro lado do helicóptero. Vamos ver se nós vamos acertar. Eita, bixiga. Não tô nem paraquedas aí, Piaça? Hã? Tu não tem paraquedas? Não. Não? Cadê tu? Eu não tô te vendo. Eu tô em cima de um lago aqui, ó. Eu vou tentar... Do Iago? Iago. De um lago, homem. Ah. Agora eu acho que eu vou parar bem em cima aqui, ó. Eu não tô te vendo aqui, Pia. Tá longe, ó. Aí, tô bem em cima do trator e... Vou cair, ó. Fica aí que eu vou cair em cima dessa outra lavoura, aí, ó. E descer. Eu não tô te vendo. E o helicóptero vai seguir viagem, ó. Cadê tu, homem? Que eu não tô te vendo, Pia? Eu tô caindo. Mas em cima do quê? Vou cair em cima do campo, aí. Em cima do trator? Perto do trator, aí. Mas tu ainda não caiu? Não. Ó, o helicóptero tá lá no campo 48, ó. E tá andando pra frente sozinho ainda. E não caiu ainda. Mas quantos metros tu foi pra cima, Pia? Eu fui tudo que dava. Eu tô... Eu tô bem embaixo do teu pontinho, mano. Eu não tô te vendo? É isso que faz aquele meme lá, agora, lá. O cara que pula com as pernas abertas e brotou. Olha lá. Vou brotar. Vou brotar. Vou brotar. Vou brotar. Ali, ali, ó. Ó, tô te vendo. Tô te vendo. Uhul. Caiu. É, Pia, esse aqui, então, foi os helicópteros dos guris aqui na Fazenda Pontifunda, episódio 46. Galera, lembrando, pra ver mais vídeos como esse, é só passar na playlist. Nossa série está muito completa, muito divertida e também muito boa. Então, lá tem desde o primeiro episódio do desenvolvimento dessa fazenda. Lembrando, estamos com quase 800 mil inscritos. Quem querer fortalecer, se inscrevendo. Agradecemos demais. E o Faustão tá com quase 100 mil. Se inscreve lá também. Faust Gamer no YouTube. Dá uma nozona pro Faust também, pesado. É, Faust. Ah. Importante o que importa, like no areco. Uma torta. Pensamento do dia. Se tu vai e voa do helicóptero, não compre helicóptero estragado. Eu não vou. Oxi, meu Deus do céu. Eu acho que o meu pensamento do dia, de prender a respiração, foi melhor. Fazer o quê, né? É isso, rapazes. Pesado. Até amanhã, então. Amanhã tem mais um vídeo. Lembrando, estamos postando só um vídeo essa semana aí, né? E é nóis, Faustão. Aquele abraço pra você. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Fui! Fui! Oh...